Você já ouviu falar no besouro arlequim? A crócinus longimanos é uma espécie de besouro famosa não apenas por seu distinto padrão repetitivo de manchas preta, amarela e esverdeada, laranja ou vermelha, como também por seu tamanho avantajado. Os indivíduos podem alcançar até 7 centímetros de comprimento. Além disso, os machos se diferenciam das fêmeas por possuírem o primeiro par de pernas bem maior do que os demais, chegando a atingir o dobro do comprimento do corpo. Esse primeiro par de pernas é utilizado em lutas com outros machos e na proteção das fêmeas e de locais de oviposição. Dados de campo sobre luta e sucesso de acasalamento sugerem que a seleção sexual favorece os machos maiores. Tais animais não representam perigo, mas se forem manuseados incorretamente, sua mordida pode ser bem dolorosa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti